Estava procurando a cola, porque sem cola não tem vídeo, né? E aí, melhores? Tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de atualização de preços aqui na loja Mil Graus Games, na Santa Ifigênia, tá bom, gente? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês aí, tem novidade, tem novidade aí no vídeo de hoje, tá? O novo Switch aí, ó, vou falar sobre ele, tá bom? Então, fiquem aí no vídeo aí pra vocês saberem aí dos preços, como que está aqui atualmente dos consoles, de acessórios também. Tem outra novidade também, eu vou falar também do sorteio, tá bom? Que a loja está promovendo aí, beleza? Então, vamos comigo aí, gente. Rapaziada, primeira novidade aqui da loja é o Nintendo Switch, aí, ó, o novo Switch, né? A versão melhorada aí do Nintendo Switch, tá bom? Então, ele que já vem aqui, ó, com essa caixa vermelha aqui por trás, esse fundo vermelho, bonito, cara, bonito pra caramba. Combinou, né? Porque o logo da Nintendo é vermelho, né, cara? Tinha que ser mais ou menos uma caixa, assim, vermelho. Apesar que aqui em cima aqui é branco, mas a gente sabe, né? É vermelhinho aí o logo da Nintendo, olha só que da hora, né? E, gente, a loja está com esse Switch novo aqui e também a gente tem algumas unidades do Switch mais antigo, que está ali atrás, tá? Mas eu vou falar pra vocês aqui do Switch novo e também um toque pra vocês ficarem ligeiros, né, quando vocês forem comprar aí o seu Switch, né, pra vocês estarem prestando atenção nisso. Deixa eu fazer aqui um unboxing, tá? O Nintendo Switch, ele não vem lacrado, né? Ele não vem com nenhum tipo de selo aqui de fábrica, não vem lacrado, ele vem dessa maneira. Então, pra você estar conferindo se o seu Nintendo Switch é a nova versão mesmo, vocês têm que olhar a numeração dele, tá? Atrás aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês esse toque. Deixa eu primeiro entender aqui como é que abre a caixa do Switch. Opa, aqui, ó. Aí, ó. Que coisa linda, né, gente? O Nintendo Switch aí, ó. E o Nintendo Switch tem aqui atrás dele aqui, ó, aqui a telinha, né? Eu chamo isso aqui de tablet, tá? Eu apelidei de tablet. Olha aí, ó. E a parte de trás aqui do Switch tem aqui uma numeração, ó, que é HAC001. Eu não sei se a câmera vai mostrar aí, mas eu vou deixar uma fotinha. O Nintendo Switch novo, ele tem o HAC001 e, entre parênteses, o 01, tá bom? Então, aí, pra você estar conferindo se o Nintendo Switch que você tá levando é o Nintendo Switch novo, tá, gente? Vocês têm que conferir isso daí. Não dá pra ver na caixa. Tem que ser direto no console. E eu tô aqui com a minha colinha. Esse Nintendo Switch aqui, ele é melhorado, né? A gente sabe que a bateria dele é melhor. Ele dura, segundo o site aqui, ó, de 4 a 9 horas. Diferentemente do Switch... Depende do jogo, né, claro. Diferentemente do Switch anterior aí, que durava um pouco menos, né? De 2 a 6 horas, segundo o site. Tá? Então, ó, esse Nintendo Switch aqui, gente, já tem disponível na loja, já tá pronta a entrega. E o valor dele, eu vou deixar no mistério, gente. Eu vou deixar no mistério o valor dele aí. Entre em contato com a loja, né, no WhatsApp que tá aparecendo aí no vídeo. E também na descrição tem o contato deles no WhatsApp, tá bom? E pra não deixar vocês sem preço, eu vou falar aqui do... Eita, o bichinho ali já pulou, já, o Yoshi. Eu vou falar aí do Nintendo Switch, da versão, a primeira versão, né? A versão anterior, aquela ali, ó. Temos aí o Nintendo Switch, tá? Com um controle. Ele vai ser em jogo. E essa versão aqui, ó, está custando R$ 1.619, tá bom? R$ 1.619. Se você quiser levar com jogo também, a loja tem um monte de jogos de Nintendo Switch aqui. Eu acho que é um dos diferenciais dessa loja, que eles têm muitas coisas pra Switch, né? Como vocês podem ver aqui atrás, aqui, ó, acessórios, tá? Inclusive jogos. Se você quiser com um jogo a mais, com controles a mais, conversa com eles aqui. Vocês podem estar fazendo aí um pacote, né? E tá levando aí no Nintendo Switch aí com... Encheado, né, de acessórios e jogos, tá bom? Importante, gente. Fala que veio do canal também, que fica melhor a negociação, né? Dessa força aí, beleza? Fala que veio pelo CEDU, tá bom? Ó, e algumas coisas aqui de Switch. Vou aproveitar que a gente está falando que o assunto é Switch. Vou mostrar aqui, ó, alguns acessórios. Olha aí que bacana, ó. Aí, galera, esse controle aqui, ele é com fio, tá? Controle com fio. Ó, outra novidade aqui, ó. Que o Matheus, ele estava me falando. Ó, controle do GameCube aí, ó. Esse aqui é com fio? É com fio. Pro Nintendo Switch, né? Pro Nintendo Switch, gente. Olha que bacana, hein? Rapaz, esse aqui eu nunca tinha visto não. Que legal. Muita gente procura, né? Aí, ó, gente. Quem quiser, ó, tem aqui na loja também. E esse daqui, que esse daqui é o sem fio, né? Switch Pro Controller, isso. Esse aqui é sem fio. Tá bom? Então, tem aí a opção com fio e tem a opção sem fio também, beleza, gente? Já ia esquecendo aqui também, ó. Tem os Joy-Cons, tá bom? Joy-Cons aí, se você preferir aí comprar um Joy-Cons. A loja também tem. E falando em acessórios, tá? Tem uma outra novidade da loja aí, ó. A galera entra em contato direto aí nos comentários, perguntando se a loja faz mercado livre e coisa e tal, né? A loja faz mercado livre para os acessórios, tá bom? Se tiver interesse em acessórios, controle, headset, câmera, jogos, lançamentos, a loja faz também as negociações por mercado livre desses itens, tá bom? Então, entre em contato com eles aí no WhatsApp, tá? Não comenta no vídeo, entre em contato no WhatsApp, que aí já é um contato mais efetivo, tá bom, gente? E negocia com eles aí, beleza? Galera, agora vou falar dos outros consoles aí, tá bom, da loja. Vou começar com o Xbox One S de 1TB, tá bom? Lembrando que esses itens aqui são novos, tá? A loja também vende semi-novos, tá? Eu vou mostrar depois no final do vídeo, se você quiser aí dar uma economizada, tá bom? Tem semi-novos também, tá? Mas aqui o que eu estou apresentando para vocês aqui são os novos, tá? Então temos aqui, ó, o Xbox One S novo de 1TB, ele hoje está por 1.269, tá bom? E lembrando que se você quiser com controle a mais, com joguinho a mais, tá? É só você estar negociando com eles aí, leva um pacote, leva um pacote aí com dois jogos, com dois controles aí, que vocês vão ter aí um descontinho bacana, tá bom? E lembrando, fala que veio do canal, tá bom, gente? Fala que veio do canal, é muito importante, tá? Tem também o Xbox One X, o Xbox One X, ele hoje está por 1.990, tá bom? 1.990, o Xbox One X. Galera, agora a gente vai falar do PS4, tá bom? Os PlayStation 4 que a gente tem aqui na loja, aqui, novos, são aqueles que estão ali em cima, tá? A gente tem, ó, vou começar a falar desde o mais básico até o mais caro, tá bom? Então, começando a falar aqui, ó, com o PS4 Slim de 500 GB, tá bom? Lembrando que todos os itens que a gente está vendendo aqui, são sempre do número de série mais atual, tá bom? Então, ó, PS4 Slim de 500 GB, sem jogo, tá bom? Ele vem com controle, com os carros manuais, tá? Lembrando que o produto é novo e ele, quando você vem aqui na loja aqui, eles testam pra você na hora, Então, você vai sair com a certeza que é um produto que você está levando, é novo e 100% testado, tá bom? Então, ó, o PS4 Slim de 500 GB com controle hoje está por 1.419, tá bom? 1.419 PS4 Slim com controle de 500 GB, beleza? Agora, você fala, ó, Edu, eu preciso de mais armazenamento, eu quero de 1 TB, tem de 1 TB também, ó Que é esse daqui, ó, esse era o de 500 GB e esse aqui de 1 TB, tá? A caixa é a mesma coisa, só que vai mudar ali o armazenamento, tá bom? Então, o PS4 Slim de 1 TB com um controle, ele hoje está por 1.519, tá? 1.519 PS4 Slim, 1 TB, um controle, cabos e manuais, tá bom? Aí você me fala, Edu, eu quero pegar já um PS4 já com controle, com jogo e com tudo, tem também ali, ó, o bundle de 3 jogos, tá bom? Tem o bundle de 3 jogos, que vem em 3 jogos físicos, tá? É o PS4 de 1 TB, caramba, ele é de 1 TB, eu pensava que era de 500 GB, mas ele é de 1 TB com um controle e 3 jogos, tá? Nesse bundle aí você vai levar o Raybon 6 Edge, tá? O Detroit e o Days Gone, o badalado Days Gone, hein, gente? Esse jogo aí eu quero jogar aí no meu canal aí, vou fazer umas lives com ele aí e vai pra frente, né? Mas agora não, mais pra frente a gente faz, né? Então, ó, e ainda vem 3 meses de PSN Plus, cara, olha que legal, hein? Então você vai levar aí, ó, o PS4 Slim de 1 TB com um controle, 3 jogos em mídia física, tá bom? Raybon 6, Detroit e o Days Gone, tá? Days Gone é lançamento, né, cara? E ainda mais os 3 meses de PSN Plus. Esse bundle aí com 3 jogos, ele está 1740, 1740, tá bom, gente? Tem também o PS4 Pro, se você quiser aí, a versão mais, a versão top aí do PS4, tá? Que é aquela ali, ó, PS4 Pro de 1 TB, um controle, ele está saindo por 2.060 reais. Galera, agora falando dos itens semi-novos, tá bom? A loja também tem itens semi-novos aqui, ó, se você quiser dar uma economizada aí, ó. Tem, ó, Xbox One Fat, tem Xbox 360 aí, ó, pra garotada, chegando aí o dia das crianças aí, ó, ótima opção. Tem o PS2, tem o PS3 também e de vez em quando aparece o PS4 também, tá bom, semi-novo. Então, se você quiser dar aquela economizada, a loja também tem aqui as opções de semi-novos, tá? Você também pode estar trazendo o seu semi-novo aqui pra poder estar trocando, né, dando ele como entrada e pegando um console da atual geração aí mais novo, né? Por exemplo, se você tem um 360 aí e quer trocar ele, né, quer dar como pai de pagamento e pegar um PS4, A loja também faz isso. Então, traz aí o seu game usado, tá? Que dá pra fazer esse negócio também, tá bom? Agora falando sobre o sorteio, tá? Lembra que há uns três vídeos atrás aí eu falei sobre o sorteio da loja, tá? Lembrando que a loja, ela tem um canal, tá bom? Ela tem um canal, tem Instagram, tem Facebook. Os links estão todos aqui na descrição, tá? Então, todo vídeo que eu lanço aqui no meu canal, a loja, ela replica a cópia desse vídeo no canal dela, tá? Então, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo aqui o link do vídeo lá na loja, tá? Que quando esse vídeo, esse canal da loja atingir 2 mil inscritos, ele vai também sortear aí um jogo da atual geração aí, né? De PS4 ou Xbox One aí, tá? Pra galera que participou aí e que ganhou, tá bom? A gente já fez um sorteio desse daí pra chegar a mil inscritos, né, na loja. Agora tem o sorteio dos 2 mil inscritos, tá bom? Então, se inscreva lá no canal da loja, o link tá na descrição aí, que tem o sorteio aí de 2 mil inscritos. A gente vai sortear aí um jogo da nova geração, tá bom? Então, se precisando aí, ó, de itens de PS4, Xbox e Nintendo Switch, corre aqui na loja aqui, ó. Na descrição aqui está o endereço da loja, tá bom? Também tem os contatos, tá? Se você mora longe aí e quer comprar aí por correio também, a loja entrega. É só você estar conversando com ele, é tudo coisa de você conversar. Entra no WhatsApp aí e conversa, tá bom? Então, se precisou de acessórios, de games, de jogos e tudo mais, corre aí na loja da Santofigene aí, ó, Mil Graus Games, tá bom? Você vai ser super atendido aí e você vai fazer um negócio bom, beleza, gente? Não se esquece, fala que veio do canal, tá bom? Beleza? Então, fica todo mundo com Deus aí. Deixa aquele joinha aí, gente. Deixa aquele joinha aí. Compartilha com um amigo aí que está pesquisando aí preços de videogame. Que eu tenho certeza que vocês vão fazer um bom negócio aqui, beleza? Valeu, galera. Até mais. Se inscreva no canal da loja também, tá bom? Valeu!